Se a irmã estava ficando vaga, eu praticamente vivia para o trabalho. Logo quando chegou a pandemia, para mim foi uma freada, não uma freada de um carro, foi a freada mesmo de um caminhão. Eu tive que desacelerar esse caminhão, porque eu estava atropelando a minha vida, atropelando a vida dos meus filhos em todo o meu trabalho. As minhas prioridades, antes da pandemia, não eram as prioridades dos meus filhos. Então eu tive que desacelerar, tive que rever todo o conceito de mãe, porque praticamente eu terceirizava ser mãe. Eu passava a minha responsabilidade para outras pessoas. E agora não, agora eu soube conciliar ser mãe, ser dona de casa, soube conciliar ser profissional. Parece que tudo veio para que a gente conseguisse rever os nossos conceitos de mãe. A gente aprendeu a dizer todos os dias que ama o outro. Todos os dias eu digo meus filhos que eu amo, todos os dias eles me dizem que me amam. A gente teve essa cumplicidade de mãe, teve essa cumplicidade de filho. A gente passou a ouvir. Antes da pandemia eu não conseguia ouvir. Talvez até eles dissessem que me amavam. E até eu, se eu dizia também que me amava, eu esquecia. A gente hoje ouve mais. Eu tinha uma mãe, tinha um filho. Eu não conseguia ouvir isso deles na vez da pandemia. Sou muito feliz. Eu amo meus filhos. Eu amo meus filhos. Legenda Adriana Zanotto